Confiei no SHIELD Ah, ela não tinha mana Chama, você curte jogar de outras funções, só ADC? Eu gosto de jogar de outras funções, mas acho que o que eu mais gosto é ADC Gosto de jogar de mid, gosto de jogar de suporte Até jungle eu me divirto, porque a única que eu não gosto muito, muito, é top Vacilou né, por que ela ficou tão perto do Lucian assim velho? E ela vacilou, e eu vacilei também, tomei o Hulk, não era pra ter tomado, tô jogando mal, tô jogando mal Eu vou crescer no jogo, mas tô jogando mal Qual campeão você acha que é mais seguro pra ele jogar de jungle? Ahn, cara, eu iria tipo de ser Joane, Gragas, Zac, os mais seguros na minha opinião Falando assim, a gente tá fazendo trocas boas iniciais, mas aí a gente tá vacilando porque a gente tá errando em coisas bestas Mano, eu também não posso ver um Hulk do Thresh velho, não posso ver um Hulk do Thresh que eu já entro pra receber Adoro ver um Hulk do Thresh Aquele meme, cuidado no Hulk do Thresh, aí eu vou lá, me solta Cara, o problema é que assim, esse Lucian tá bem forte, se ele resolver dar win na gente, a gente morre Wally, valeu pras 200 estrelas, tamo junto Que isso? Mano, por que ela deu assim a win? Falei que tava sem dano Funcionou demais, funcionou demais, pra me fazer eu morrer pra cacete Vou mostrar pra eles como tem bala na briga Falei, o cara não sai do bote Tá ruim, tá difícil hoje, tá difícil Falei 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 Camp também que eu só recebi nesse jogo, hein, clã A vai veio aqui as 4x, 0-4, as 4x a vai tava aqui Ah, e o clã não veio nenhuma Na hora ele veio uma toda torta Agora o Sonic vai ser solado de novo Obrigado, pelas Mentira Agora, mano, eu não tô A vai tá muito... Mano, a vai, ela deve ser minha fã Eu com certeza ela deve tá sem a live, deve ser minha Ela só tem olhos pra mim No R, velho, não é possível Eu tô 05, para de me focar Seu pé tá mó forte, o cara tá me matando eu A minha pessoa Adivinha quem tava bot? A vai Uau, sério, que novidade, gente Sério que a vai tá bot de novo? Caralho, velho, nunca vi isso, mano Boa, 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 estamos recuperando Difícil, mas estamos Um pouquinho na minha frente ainda tá o Luce Mas, mano, com seu pé tá muito bem Camus, entra na frente Ah, a galera se louca não Meu Deus, cara, só erra em mim, só erra em mim Perdeu uma torre Boa, cancelou Ela vai matar os dois Eu vou ficar forte, velho Eu prometo que eu vou ficar forte Mas a vai tá com 9 kills, mano Pra, sei lá Pra 9 ela deve ter pego 6 em mim Meu Deus O cara fugiu de mim Meu Deus Vamos lá, mesmo Deu filho em todo mundo Deu filho em todo mundo Vai Respeitar, velho Não sou tão ruim, não Sou ruim, mas nem tanto Deixa eu morrer, deixa eu morrer Deixa eu morrer, Cassiopeia Não se mata por ela, não Volta, volta A gente precisa recalhe A gente precisa resetar Pra gastar dinheiro 3k de grana Cara, o Ramos tirou a vai da minha armadilha Eu tinha certeza Que ia dar merda Eu vou ficar com o Ramos tirou a minha armadilha O que é isso? Eu não tinha flash, se eu tinha SQSS acho que dá pra dar QSS flash Trox MEU DEUS DA VISÃO URG SITES EURO 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pegou, pegou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.